Vinho Porta 6 Tinto, mais um blend da região de Lisboa, com três uvas ícone de Portugal, Castelão Aragonês e Turiga Nacional. O divertido rótulo retrata o dia-a-dia da cidade de Lisboa com seus bondes elétricos centenários. Em 2015, no episódio do Saturday Kitchen Live da Inglaterra, o renomado chefe James Martin provou o Porta 6 ao vivo no programa e apontou como sendo um dos melhores tintos que provou nos últimos 10 anos no show. Após o comentário, o importador inglês teve mil e comédas do vinho em apenas uma hora, esgotando todo o estoque, além de uma reserva de 30 mil garrapas no final de semana, levando o Porta 6 a ser o vinho mais vendido da Inglaterra naquele ano. Porta 6, no olfato, vai trazer notas de frutas vermelhas silvestres, como framboesa e groselha. Também é perceptível um fundo de frutas secas e leve nota de especiarias. Em boca é frutado, macio, equilibrado e fácil de beber, o que faz com que uma garrafa seja pouco. Na harmonização, a Porta 6 combina com muitos pratos. Vai muito bem com o churrasco, mas também combina com massas, hambúrgueres e até mesmo pizzas. Compre vinho de qualidades e procedência na Aveniria 47, Balneário Camboriú, Santa Catarina.